Não há maior amor que dar a vida pelo irmão, não há maior amor que dar a vida pelo irmão. Linda canção, exatamente isso, é o maior amor, aquele que dá a vida pelo outro Jesus, é que disse isso. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre São Martinho de Tours, olha que beleza. São Martinho nasceu em 316 ou 317, estes santos mais antigos fica meio difícil precisar a data. Seus pais eram pagãos, mas a criança era traída pelo cristianismo, com apenas 12 anos queria ser a seta e retirar-se lá para o deserto. Mas um edito imperial interpôs a farda e a espada ao seu sonho de oração em solidão. Por isso Martinho teve que se alistar e acabou em um quartel lá na Galha, onde hoje é a França. Em uma das rondas que fazia como soldado durante o inverno, Martinho em seu cavalo deparou-se com um mendigo. Ele estava seminu e movido de compaixão, tirou o seu manto, cortou-o em duas partes e deu a metade ao pobre. Conhecemos essa história, né? Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho, olha, usando a metade do manto, dizendo aos anjos, Este aqui é Martinho, o soldado romano não batizado. Ele me cobriu com seu manto. Que bonito. O sonho impressionou muito o jovem soldado que a festa da Páscoa seguinte foi batizado. Isso aconteceu por volta de 335. Por 20 anos ele continuou a servir ao exército do Império Romano, dando testemunho da sua fé em um ambiente tão distante dos seus sonhos de adolescente. Mas tinha ainda uma longa vida para ser vivida. Tornou-se monge e discípulo do famoso bispo de Poitiers, Santo Hilário, que o ordenou o diácono mais tarde, quando voltou do exílio em 360. Santo Hilário doou a Martinho um terreno em Ligogê, a 12 quilômetros de Poitiers. Lá, Martinho fundou uma comunidade de monges, mas cresceu tanto que ele teve de construir o primeiro mosteiro da França e da Europa Ocidental. Sua popularidade o fez bispo de Tours, em 371. Martinho aceitou, então, mas com seu estilo próprio de vida, não quis viver como príncipe da igreja, para que as pessoas continuassem a encontrar abrigo sob seu manto, principalmente os pobres, presos e enfermos. Em 397, em Condate, atual Conde de Saint-Martin, o bispo de 80 anos partiu com a missão de resolver um desentendimento surgido entre o clero local. Em virtude do seu carisma, pacificou os ânimos, mas antes de regressar para Tours, foi acometido por uma série de febres violentas. São Martinho de Tours faleceu, deitado na terra nua, conforme o seu desejo. Uma grande multidão participou do enterro de um homem tão querido, generoso e solidário, como um verdadeiro cavaleiro de Cristo. Olha, vale a pena ver essa história. São Martinho de Tours faz parte lá da igreja também, do século IV, uma igreja que estava crescendo a cada dia. E ele, então, do paganismo, encontrou Jesus na face do pobre e se tornou essa grande referência para nós. Irmãos e irmãs, participem aqui conosco também do programa. Deixem suas intenções, seus agradecimentos, também seus testemunhos, né? Sei lá, sobre as suas devoções por um santo. Então, deixem ali para nós, lá na página, no canal do YouTube da TV Aparecida, tá bem? E nós vamos recolher depois seus pedidos, seus testemunhos e também seus agradecimentos para falarmos aqui juntos, certo? Nós vamos iniciar agora este momento, então, celebrativo, oracional, invocando a Santíssima Trindade. Cantemos todos juntos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, irmãos e irmãs. São Martinho de Tours, que cobriste Jesus com teu manto no pobre abandonado, que também possamos imitar-te com nossa vida, cuidando dos menos favorecidos. Ensina-nos a olhar os pobres e a encontrar neles o rosto de Cristo, amando esses irmãos como Jesus nos ensinou. Amém. E nós vamos ouvir a Palavra de Deus. A Palavra é tão importante. E para isso nós vamos aquecer a nossa alma cantando. Solte sua voz. Guarda a Palavra, guarda no coração, que ela entre em tua alma e penetre os sentimentos. Busca noite e dia, a luz, o amor de Deus. Se guardares a Palavra, ela te guardará. Lindíssimo. Irmãos e irmãs, o tema de hoje é compaixão. Olhando para a vida de São Martinho de Tours, nós pensamos no sofrer junto, amar o outro que também sofre. Eis então a leitura bíblica. Jesus chamou os seus discípulos para dizer-lhes, tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há três dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Irmãos e irmãs, olha, essa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, mostra-nos esta face tão humana de Jesus. Realmente Deus se fez homem de verdade, encarnou-se e também assumiu para ele as suas próprias dores, as nossas próprias dores, a condição humana. Então ele olha para o ser humano sofrido e tem compaixão, uma palavra que significa sofrer junto. Ele então se coloca no lugar do sofredor e sente as dores, a fome, o desespero daquela multidão que corria atrás dele procurando um milagre, procurando um alívio, uma palavra, um olhar, um conforto, um abraço. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos ensinou também a sermos compassivos. Em outro momento ele vai dizer, vinde todos vós que estáis cansados. Mateus também, o Evangelho de Mateus no capítulo 11. Ele vai dizer, vinde aqui e aqui vós encontrareis repouso, mas aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então nós precisamos aprender dele para que também sejamos como o seu coração, misericordioso. O seu coração é compassivo, sofre com os sofredores. E assim as pessoas sendo acolhidas, as pessoas se sentindo acolhidas, elas recomeçam. Não é assim mesmo lá na sua casa também, não é assim? Na sua vida, se alguém acolhe você, se alguém sorri, se alguém é delicado com você, uma pessoa transforma o seu dinheiro, até o poder, com um sorriso, com um abraço, com um aperto de mão, somente com uma presença dizendo, ó, vamos juntos, estarei ali com você neste momento tão difícil. Então, irmãos e irmãs, muitas vezes precisamos sim da compaixão do outro, que nós possamos aprender com Jesus isso, ser compassivo. E olhando então para a história da nossa igreja, nós percebemos quantas pessoas souberam e aprenderam a ser compassivos como São Martinho de Turos. Aprendamos também dele a repartir os nossos mantos, tudo aquilo que temos, principalmente tudo aquilo que nos sobra, para que o outro que precisa tenha também a sua vida com dignidade. Vale a pena. Então, no dia de hoje, vamos espalhar sorrisos e sermos compassivos por onde formos. E agora, inspirados nesta palavra que nós ouvimos, vamos meditar, meditá-la para que possamos ser melhores cristãos. Colocar em prática o que ouvimos, hein? Ó São Martinho de Turos, suplicamos a ti que nos dês a consciência do amor que vem da partilha e que nunca um irmão sofra pela falta de algo que o outro tenha abundância. Amém. As intenções nós vamos colocar agora no coração de São Martinho de Turos, para que ele também as apresente ao coração de Deus. Primeira, a primeira mensagem que recebemos diz assim, me chamo Francine e moro em Linhares, no Espírito Santo. Hoje gostaria de pedir orações pela minha irmã que descobriu que está grávida. Peço as bênçãos de Deus para que ela tenha uma boa gestação e que meu sobrinho venha com muita saúde, trazendo ainda mais felicidade para a nossa família. Muito obrigada. Ô coisa boa, hein, Francine? Quando uma nova vida surge na nossa família, né? Que seu sobrinho venha com muita saúde, tranquilidade e amor, com certeza, ele já tem muito aí na sua casa, né? Nós vamos rezar também pela Rosa. A Rosa é de Montes Claros, Minas Gerais. Ela diz assim, gostaria de pedir orações pela minha saúde. Tenho enfrentado muitos problemas por conta da oscilação da minha pressão arterial. Desde já agradeço. Rosa, querido, estamos rezando por você, pela sua saúde, confiança, viu? Que tudo vai dar certo. Confiando, eu venci. Assim nós ouvíamos em diversos textos dos santos. Confiando, eu venci. O próprio Jesus diz também, né? Coragem, porque eu venci o mundo. Vocês também, com muita coragem, com muita confiança, vão vencer todos esses desafios. Vamos olhar aqui agora para a imagem de São Martinho de Turos. E vamos, com muita confiança, pedir a sua intercessão. Glorioso São Martinho, nosso amigo e protetor, que ao dividir este manto com um mendigo que padecia de frio na neve, encontraste o próprio Senhor Jesus, ajuda-nos a partilhar o que temos com os mais empobrecidos que encontramos em nosso caminho, principalmente as crianças mais abandonadas, reconhecendo nelas a imagem de nosso Senhor. Ó bom Jesus, por intercessão de São Martinho, dá-nos os dons da caridade e do amor fraterno, que nos fazem servir com desprendimento aos mais excluídos dessa terra. Amém. São Martinho de Turos, rogai por nós. Pedir também para que todos os soldados, de forma especial aqueles que estão na guerra, que possam ser protegidos, que as guerras cessem, quanto antes que acabem essas guerras. Isso é que pedimos, Senhor, todos os seus filhos, todos os seus filhos estão suplicando para que este banho de sangue na terra, em tantas nações, acabe de uma vez por todas. E olha, meu povo, a TV Aparecida tem uma grande novidade. Esta emissora aqui expandiu ainda mais as formas de assistir a sua programação e agora faz parte do portfólio do Samsung TV Plus. Se você possui uma Smart TV desta marca, é muito fácil encontrar. Basta selecionar o ícone do aplicativo Samsung TV Plus e buscar pelo nosso canal nos destaques. E assim agora, pela televisão, pela internet e Smart TV Samsung, expandimos ainda mais as formas de levar a mensagem de fé e devoção à Nossa Senhora. TV Aparecida agora também no Samsung TV Plus. Coisa boa! Meus irmãos e irmãs, agora está benção para que você possa ser benção também por onde você for no dia de hoje. Dia do Senhor, Dominus Dei. Domingo, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São Martinho de Turos, desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém! Olha, nos encontramos na Santa Missa, é muito importante, é o lugar central da nossa caminhada de fé. Vejo você lá, viu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus! Não há maior amor que dar a vida pelo irmão. Não há maior amor que dar a vida pelo irmão. Não há maior amor que dar a vida pelo irmão. Não há maior amor que dar a vida pelo irmão. Não há maior amor que dar a vida pelo irmão.